Agora que não precisamos mais nos apresentar... Escuta aqui, cara. Eu tô te avisando. Você estar aqui pode me causar problema. Eu tenho informações. Como você é especial? O problema é... Não consigo decodificar. Eu vim até a fonte. Merda! Então você me colocou mesmo no mapa. Nós tomamos cuidado. Nós? Me dê um motivo. Por que isso aqui não está ajudando? Alguém encomendou minha morte. Costou a vida da minha sobrinha. As informações naquele arquivo não vão me levar até ele. Vou descobrir com ou sem a sua ajuda. Mas com você seria muito mais fácil. Vamos fazer um acordo. Eu não estou nesta bacia de poeira pelo... Ambiente. Desde que esses idiotas acabaram comigo, eu venho tentando... Descobrir uma maneira de voltar até lá. Então eu quero um spyware implantado na rede deles. Se fosse fácil, você já teria resolvido. Se essa merda fosse difícil, eu já teria resolvido. É impossível que eu chegue até o perímetro sem acionar os alarmes. Eles têm meu perfil biométrico. O lugar tem meu perfil biométrico. Eu tenho obturações na cabeça que acionam a segurança deles. Posso te ajudar. Mas depois disso... Você vem comigo para Chicago. E agora? Siga-me. Lugar legal. Você realmente tem um olho para... Arte. Olha só. Aqui tem uma armadilha. E se você não pode reconhecer uma, então você não é paranoico o suficiente, amigo. Eu tenho poucos. Bem, se você me achou, é só uma questão de tempo para os outros me acharem. Então vamos começar. Olha só, eu estou correndo contra o tempo aqui. Quanto mais rápido a gente puder tirar isso do caminho... Eu não acho que você entende a sua própria situação, meu amigo. Chicago funciona como um software designado para achar pessoas. Eu sei como o CTOS pensa. Porque sou seu papai aproveitador. E ele ainda por cima carrega minha foto no bolso. A menos que você consiga limpar a minha biometria do sistema... Eu sou inútil para você em Chicago. E sobre a minha arte, como você chamou... Se foder as coisas para o meu lado... Preciso estar pronto para tudo. Olha, deixa eu te mostrar. Pronto? Atenção! É isso aí! Sentiu o chão tremer? Isso deu um jeito na minha coluna. Vamos tentar! Isso não é demais! Aí, se você explodir o seu braço... Eu esculpo o novo. Sua confiança é encorajadora. Ah, desculpa. Eu estou aqui para te dar apoio moral. Vamos, time! Eu acho que você não entendeu direito a nossa relação. Eu vejo uma oportunidade. Você me ajuda e eu te ajudo. Acho que você não entendeu a questão. Eu encontrei um bêbado deprimido no Jedes Bar... Brindando por seus dias de glória sozinho. Eu não sou uma oportunidade. Sou sua segunda chance. Ai, merda. Eu gostei de você. Mas não somos amigos. A primeira coisa que eu vou precisar é um pouco do hardware da Bloom. Estou um pouco desatualizado. Tenho que saber como os scanners deles funcionam. Você quer que eu invada a Bloom? Ainda não. Outra pessoa já roubou o hardware. Trabalho interno. Essa coisa vale muito no mercado negro. Eu acompanho os caras. Vamos apenas dizer que eles são grandes fãs da segunda emenda. Leva um dos meus rifles. Vai precisar. Passa no posto de gasolina pra mim, pode ser? A milícia de Paul Ney está com o que é meu. Preciso que você vá lá e pegue meu caminhão. A milícia de Paul Ney está com o que é que é meu. Então vamos lá, né? Estou no meio de lugar nenhum fazendo amizade com um ciberterrorista insatisfeito Mesmo assim, preciso dele do meu lado E não só pelos dados Vou usá-lo contra o Damon se for necessário Vou cumprir minha parte do acordo Nossa, meu, que tenso, hein? Que tenso Será que se eu entrar os caras vão começar a atirar em mim? Isso é bem provável Bom, os caras Eles são muitos Você não facilita as coisas de Bon Vou olhar mais de perto Preciso de ajuda Pode deixar comigo Porra, tá brincando Você sabe que não é nada pessoal Encontrei ele Encontrei ele O rádio Onde estão aqueles caras? Vamos enviar alguém Para ver o que está acontecendo Nada Você sabe que não é nada pessoal Atire Atire Continua correndo Só precisa de um bom dinheiro Eu vou facilitar E nem aqui de uma Posso fazer isso? Pia porra Eu sei que você está aí em algum lugar Você está fora Onde? Onde? Eu sei que você está aí em algum lugar Você está fora Atire agora! Atire! Atire! Pando a bala! Só precisa de um! Isso é impossível! Essa merda tem cinco redundâncias à prova de falhas! Caralho! Fique abaixado! A voz pela lateral! Último local novo! Vire que... . . Nossa, que tenso hein Tem mais aquele Atchire dele Beleza, limpamos a área E aí E aí O que é isso? É, peguei, mas eles ainda estão atrás de mim. Ah, merda. Bom, o que a gente faz agora? Como assim, o que fazemos? Não esperava que você fosse pegar a droga do caminhão. Se você quer o caminhão, vai ter que fazer melhor que isso. Tá, tá. Tudo bem. Atraia eles para perto de uma das minhas esculturas. Vamos fazer uma pequena rodada de apreciação de água. Acerta ele! Joga ele para fora da pista. Perda ele! Leve-os para minha escultura. Estacionada e pronta. Fuja ou elimine os inimigos. Beleza. Algum mercenário por aí? Precisamos de ajuda. Esse cara está lá. Eu vivo perto. Eu vivo perto. Eu vivo perto. Demorou para esse carro explodir O cara sobreviveu, como assim? Fechou! O cara sobreviveu